Olá, bom dia, dez horas, onze minutos, começa a partir de agora aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, democracia no ar, com retransmissão pela rádio classista da Fedraci, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM, com 1310 de Boa Viagem, Campolês FM 95,7 de Cateus e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa, se é no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa e você que está fazendo o mesmo aí na sua página pessoal. Obrigado, tá? Esse programa tem produção e conteúdo de Estras Gomes, apresentação de Marina Valente, locução, técnico e intervenções comigo, Jonathan Neto, Sandra Helena, os comentários de hoje. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintap, Mova-se, Sinfarce, o show Advogados Associados, Sintigraci e Sindicato dos Bancários. Agora, 10 horas, 12 minutos, uma nova semana está começando, juntamente com um novo programa, uma nova edição do Democracia no Ar, ao comando dela, Marina Valente. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Semana estreando ainda já no clima natalino. Eu digo para vocês que é o povo de Natal, vocês vão me ouvir comemorar Natal o seu mês inteiro. Bom dia a você que está acompanhando a gente através do Facebook, não deixe de mandar suas perguntas, seus questionamentos, as suas ideias. Vocês também são comentaristas desse programa e compartilhem para ajudar a gente a levar a voz dos movimentos populares cada vez mais longe. Afinal de contas, a gente está disputando com a grande mídia brasileira, que não joga muito de igual para igual conosco. Não deixem de estar também acessando o nosso site, atitudepopular.com.br, onde a gente tem a página exclusiva aqui do Democracia no Ar, onde você pode conhecer toda a nossa equipe, todos os nossos comentaristas, está o time todo lá. E pode ter acesso também à programação da rádio ao longo do dia. A rádio toca MPB de qualidade, é super bacana. Vale a pena ficar sintonizado na sua rádio com atitude. Rádio Atitude Popular, sua rádio com atitude. No dia de hoje, o Jonathan Neto, nós estamos recebendo aqui o presidente da CTB aqui do Ceará, o Luciano Simplício, quase que não sai, travou! Suplício não, Luciano! Suplício da classe patronal. O Luciano está aqui, fez um trabalinho, mas ele está para falar justamente sobre, talvez, um suplício da classe trabalhadora, que é o dia 5. A gente vai para a luta porque vem aí mais um saco de maldades, que é a reforma da Previdência. Bom dia, Luciano! Bom dia, Marina, Jonathan, companheiros e companheiros, ouvintes. Na verdade, o saco de maldades já vem há algum tempo. Cada dia desse governo que está, é retirado, pelo menos um direito diariamente é retirado da classe trabalhadora. E se aprofunda, principalmente nessa crise estrutural que passa o capitalismo. Então, ele está numa crise de acumulação fortíssima, isso já previa Marx. E aí, tenta agora, a questão do dinheiro, fazendo dinheiro. Não é mais na produção, é no rentismo. E para esse dinheiro ter alguma legalidade, precisa retirar os direitos dos trabalhadores. E a função nossa, do movimento sindical, de modo geral, é exatamente lutar contra isso tudo. A gente também já está aqui com a nossa comentarista, das segundas-feiras. O nosso trabalho... Professora Sandra Helena! Salve! Vamos lá, parei aí! Eu estou adorando essas vinhetas. Esse programa é demais, Jonathan! Esse nosso louco torce garante. Bom, vamos ao giro de notícias. Vamos lá, então. O ex-presidente Lula concedeu, no dia 1º de dezembro, uma entrevista exclusiva ao jornal Brasil de Fato, onde afirmou que a fome está voltando no Brasil. Para reverter esse cenário, Lula afirma que vai convocar um referendo revogatório contra as reformas implementadas por Michel Temer, caso se candidate, seja eleito em 2018. Sobre as eleições presidenciais, ele disparou. Eu não precisava ser candidata a presidente. Eu já fui, já fui bem-sucedido. Mas eles cutucaram a onça com vara curta e a onça vai brigar. Nesta segunda-feira, já quatro ex-presidentes também iniciam essa terceira caravana pelo país. Ela que já cruzou nove estados do Nordeste e também de Minas Gerais. Dessa vez, ele vai percorrer o Espírito Santo e o Rio de Janeiro de ônibus. Boa viagem, Lula! Conquista aí o coração do nosso povo, falando assim, simples, como você fala. A reforma trabalhista abriu as portas do inferno, segundo o diretor técnico do Diese, Clemente Lúcio. Um dos participantes do debate promovido no dia 30 de novembro pela Fundação Fernando Henrique Cardoso em São Paulo. Em sua fala, Clemente afirmou que a CLT trata de regular relações sociais de produção, em busca de um padrão de desenvolvimento, como um pacto feito após a Segunda Guerra Mundial, que pressupõe empresas e sindicatos fortes. Estamos mexendo nesse acordo. É uma decisão estúpida que fizemos com os trabalhadores, com as empresas e com o Estado brasileiro, afirmou Clemente. Excluímos de 50 a 60 milhões de brasileiros do acesso à Previdência. Os parlamentares decidiram, sem saber, o impacto disso. Parte dos criadores da lei acrescentou, vê o trabalhador apenas como um insumo. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu na última quinta-feira, dia 30 de novembro, pela constitucionalidade do programa Mais Médicos, criado em 2013, para melhorar o atendimento na saúde pública. Agora, né, José? Por seis votos a dois, a corte considerou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, protocolada pela Associação Médica do Brasil, por questionar a validade do programa. A corte entendeu que a medida provisória do MP621 de 2013 é constitucional, inclusive nos artigos que permitiram a contratação de médicos estrangeiros sem revalidação do diploma e alterações nos cursos de medicina para enfatizar o atendimento na saúde básica. Esse foi o nosso giro de notícias de hoje. DEMOCRACIA DO MAR Nesse domingo, foi publicado no Jornal Corvo, aqui pela nossa comentarista, um artigo da professora Sandra Helena, chamado A Regra 17 é a Esquerda Antitetista. Nosso produtor, que gostou muito, botou aqui na pauta e falou, vamos discutir esse artigo, Sandra Helena. Fala um pouquinho sobre ele para a gente. Bom, no dezembro de 2016, eu escrevi um artigo, assim, aflorismático, com pequenas regras, como se fosse um manual de conduta para sobreviver a 2016, que nós achávamos que era, então, o mais terrível dos anos, que foi o ano do novo golpe, esse golpe que nós estamos sentindo duramente. Eu escrevi esse artigo, arte de viver o pós-2016, e listei 48 regras, bem soltas, uma espécie de manual de bem viver. E a regra 17 é a regra em que eu dizia, reinvente-se como militante de esquerda, unifique. É justamente aquela velha questão dos campos da esquerda, da dificuldade tremenda que há entre nós, né? Quer dizer, em alguns casos, o antipetismo, por exemplo, por parte de alguns setores, ser mais, ser um inimigo a ser, o petismo ser um inimigo a ser mais combatido propriamente do que a direita, né? E o meu artigo levou em conta uma discussão muito boa entre dois professores da UNB, o Luiz Felipe Miguel, e de São Paulo, o Pablo Artelado, da USP, uma discussão em torno justamente dessa questão. O Pablo assume esse discurso de que há uma polarização no país, fazendo mal ao país, né? Que se trata de uma polarização entre petistas, ou a esquerda, e o que se convenciona chamar de antipetistas. Algo parecido com o que faz o Renato Janine Ribeiro também. E essa história de que desde 2015 nós estamos às voltas com a polarização e que isso é mal. E o Felipe Miguel discorda, acha que a polarização não é uma polarização em torno do petismo, mas sim uma polarização em torno da própria ideia da Constituição e da própria ideia da luta pelos direitos. Quer dizer, quem faz o petismo epicentro do que está acontecendo quer esconder que o que está em jogo é um golpe, como o rapaz que você falou aí colocou, de um pacto da própria Constituição e do que vem antes, da toda a conquista dos direitos trabalhadores. Então, tornar o petismo como uma espécie de epicentro dessa questão que nos ataca agora é, a meu ver, um pouco de má fé, ou um pouco de inocência, ou um pouco de indulgência intelectual mesmo, e política. E aí eu menciono, porque passou um ano, nós temos 2018 pela frente, e esse campo vai ter que ser unificado, porque Lula 2018, gente, eu estou cada vez mais aflita. Não é uma garantia, e se nós não pensarmos nisso, primeiro pensarmos nisso, fazendo aquilo que José de Seu disse, criar um, dois, três mil, espalhar comitês Lula pelo Brasil inteiro, nós não estamos fazendo nada, estamos assistindo a história, Lula vai, Lula vem, esperando a decisão do TRF4, e não fazemos nada, do ponto de vista prático, por essa candidatura, esperando ainda que estamos dentro de uma situação de normalidade democrática, que o Lula vai se eleger, aí o PT vai fazer, vai abrir seus comitês, como se isso não fosse uma tarefa extra-partidária, supra-partidária, fora do campo dos partidos agora. Isso, no caso de Lula poder se candidatar, eu acredito que muita resistência nossa, só muita resistência, o que está acontecendo agora em Honduras. Honduras foi o primeiro país que colocou em jogo esse golpe que nós sofremos. Então, depois de Honduras, veio Paraguai e agora o Brasil. O que está acontecendo em Honduras hoje, agora está de exceção, pós-eleição, em que o candidato de oposição foi eleito, é um modelo para nós. Quer dizer, e que se a gente não for para a rua, de modo organizado, desorganizado, espontâneo, nós vamos ver o quadro fechado, nós vamos caminhar para um fechamento autoritário. Então, essa unificação do campo, trazer a gente de todas as esferas do campo progressista, como que aconteceu no Chile, a frente ampla do Chile, deu também uma demonstração de que é necessário uma unificação quando há um acirramento desse. Então, o artigo foi nessa direção e eu tive uma boa resposta, inclusive com o pessoal da esquerda, chamado Esquerda do PT, e até o José de Sergosto deu o artigo. Você quer ter comentário, está chique, né? A Joana Beneta, acho que agora merece a vinhetinha do Sandra Helena. Aperte aí, aperte. Professora Sandra Helena. Meu erro. Ah, para vocês, é pouco para vocês. Enfim, vamos lá. As centrais sindicais convocaram uma greve nacional para o dia 5 de dezembro. Só que nesse dia 30 de novembro, foi tudo cancelado. E em função do adiamento, do possível adiamento, porque hoje a gente já teve a notícia de que vai ser votar de novo a questão da Previdência. Em função disso, foram convocados atos em alguns estados que decidiram manter a luta. Um deles é o estado do Ceará. Então, o dia 5 vai ter mobilização por Santo Simplício. Mas antes de eu perguntar sobre o dia 5, me explica que loucura foi essa desse cancelamento nacional, que foi uma confusão danada entre as centrais. Inclusive, a CTB nacional chegou a dizer que não era essa a decisão dela, que teria sido uma decisão que partiu só de uma das centrais. Muita polêmica no meio do mundo. Eu sei que tinha jornalista sindical infartando no país inteiro. Inclusive, dentro das bases, houve uma certa revolta de algumas bases, de alguns estados, dizendo, não, espera aí, nós queremos ir para a luta. Acho até que o movimento sindical apareceu mais vivo por causa desse cancelamento que apareceu em outros momentos anteriores. Eu nunca vi tanta vontade de luta surgir nos estados. Enfim, e aí São Paulo disse que ia manter, Minas disse que ia manter, Ceará disse que ia manter. Enfim, só se transformou o nome greve por ato. Mas, enfim, houve essa comoção aí no movimento e na esquerda toda, no campo progressista. me explica só o que rolou. Pode tomar uma perguntinha? Pode não. Também participando de vários grupos e vendo essa grata reação das bases. Há uma espécie de suspeita que gira em torno da pouca capacidade de reação que eu acho que eu tenho esse gol. Desde o início dele, desde 2015. E agora, então, quando veio esse cancelamento, aí eu vi muitos comentários sobre o fato de as centrais pregarem, as centrais negociarem como se houvesse algum elemento fora do campo de percepção. Isso procede? Enfim. Ok. Gente, assim, esse momento que nós estamos vivenciando, 2016 para cá, eu penso que é tão ou mais difícil do que foi o próprio regime militar. Sim. Porque, mesmo com toda a força do regime militar, não se mexeu nos direitos trabalhistas. Então, é um momento de muita comoção, de muita loucura, de muita doidice mesmo. Então, imagine, agora mesmo, o jornal de hoje, que traz que a reclamação de causas trabalhistas do Ceará caíram 53%. Ora, quem é que vai entrar em juízo tendo que, muitas vezes, pagar ele, ter que pagar o patrão? Quem não vai entrar? O profeta fica com prejuízo. Então, é como disse, foi a porta do inferno que foi feita com a reforma trabalhista. Nós, da CTB, sabemos que é uma luta de grande monta. De grande monta. Então, nós lutamos pela unidade. sabemos que essa luta não é de uma central. São de todas as centradas. Agora, sabemos que cada central sindical tem a sua concepção. Tem gente central sindical que defendeu a questão da reforma trabalhista. Tem gente... Além da força? Mas, além da força? Não. É que ele não quis apontar para o coleguinha. Não, mas é isso, gente. Porque se a gente está construindo... Desculpe, eu não combinaram os recursos. Se a gente está construindo dali, tem que estar fazendo bem óbvio. Mas, mas não é difícil. Mas, você teve algumas antigas chegadas para apoiar o golpe, levar a mão nas mãos. Então, veja bem, o movimento sindical brasileiro, e não é novidade, são várias concepções, desde o socialismo cristão até o mais, digamos assim, sectário mesmo. Tem muito isso no movimento sindical. E, assim, vem sendo construído, essa unidade, não tem sido fácil, aqui no Ceará não, essa tratativa tem sido assim, mais amêndo. Mas, nem todas as centrais participam. Nem todas as centrais participam, não é? Então, assim, teve essa reunião das centrais sindicais, vinha sendo dialogada. É, a reunião nacional. Nacional. Aqui no Estado do Ceará, nós nunca tivemos isso. Inclusive, mantivemos a nossa reunião que nós tínhamos na sexta-feira tarde, e reforçamos a luta. Essa questão aí foi um negócio que até hoje eu estou para entender. Porque eram sete centrais sindicais, uma não compareceu, foram seis, duas foram votos vencidos, e mais, tentaram cancelar essa greve através do nome. Acute, né? Sem apontar... Não, eu não vou ser injusto. Eu não sei se qual é... eu estou dizendo o que eu vi. é o que eu vi nos grupos. Ah, sim, ah, sim. Eu estou comentando aqui na perspectiva de uma pessoa que não está muito dentro do movimento sindical, e, portanto, que é o nosso ouvinte, nossa audiência. o que chegou para mim... Nesse processo... Foi uma nota da cura. Nesse processo todo, porque, na verdade, a nota do céu foi assinada pelas seis centrais. Sendo... Sim, sim, verdade, verdade. Pelas seis centrais. Sendo que algumas, aí eu posso falar em nome da CTB, foi voto vencido. Mas daí eu sei, foi voto vencido. Tanto é que nós soltamos uma outra nota chamada pau de dinheiro. Sim, sim, sim. Voto vencido que tinha que contar. Então, aí eu posso falar. Agora, o que acontece é o seguinte, a central dos trabalhadores, a CUT, não é o central sindical do Brasil. Não é aqui em todo mundo. Então, tem uma força muito grande. Qualquer problema que acontece, várias pessoas vão atacar logo a CUT. e eu fiz até um artigo vindo para cá exatamente chamada... Não, foi essa a minha intenção. Não, tudo bem, tudo bem, mas eu vi também nas redes sociais. Assim, eu estava questionando, inclusive tem um debate interno muito forte lá, a quem interessa o esfacelamento do movimento sindical nesse momento. Nós temos que responder isso. Porque nós somos dirigentes. E dirigente, como o meu homem diz, é óbvio, é para dirigir. Então, na verdade, foi a frente, foi uma decisão de frente. Mas aí você ainda não conseguiu explicar o que levou a essa decisão. O que explicaram foi isso. Que devia ter cidadeado a votação... Isso merece pancada. Claro. Se for realmente a resposta oficial merece muita pancada. O movimento sindical não pode ser pautado pelo governo. Isso não resistia. A justiça resistência à reforma camarista. Eu nem suspeito, senhor Leandro, eu nem suspeitei no primeiro momento que tenha sido uma questão, assim, novamente, senso comum aqui de quem participa junto, eu sou jornalista sindical, para quem não sabe, para quem participa pelas internas do movimento sindical e que discute com outros jornalistas que estão nesses espaços. A sensação que foi uma decisão, na verdade, de caráter financeiro. Tipo, nós estamos numa situação de final de ano, sem projeção do que vem pela frente, após a reforma, e que nós vamos ter que fazer um ato de dimensão nacional. Temos que mostrar força. Nós temos que mostrar força. Eu não vou queimar meu cartucho aqui. Vou segurar o meu cartucho mais para frente. Marina, assim, nós sabemos que, divida as reformas, tudo movimento sindical, passa, fica a base financeira. Agora, se fosse, isso teria que combinar pelo menos quais centrais da base da estadual. Qual a estadual base? Não, inclusive, assustadoramente, a Folha de São Paulo ficou sabendo antes de... e foi aí que trouxe o problema. Aqui, também, os jornais da direita repercutiram. Repetiram com a força que nunca é repercutido quando vai ter uma grande. Eu acho que a gente tem que fazer sempre o processo de autocrítica. É importante fazer porque senão a gente não melhora para a classe trabalhadora. Exatamente. Então, foi um pouco... Mas, ao mesmo tempo, teve um outro lado bonito que eu queria que você comentasse, que foi isso também que a Sandra colocou aqui, que, de repente, despertou um espírito de luta nas estaduais. Inclusive, dizendo para a nacional, dizendo, epa, não é por aí, não. Nós vamos para a luta, nós vamos no peito na rata. Teve Piauí, soltou nota, teve notas estaduais belíssimas, dizendo, num espírito de luta muito forte. E eu achei que foi fantástico. Eu tenho para mim que assustou os dirigentes que me assustaram, viu? Porque aqui mesmo, na sexta-feira, nós temos uma semana do Sindicato da qual eu sou filiado, que é o CIPRES, que congrega o Centro dos Ministérios da Saúde, do INSS, que está sendo atacado. E, assim, vieram muitos diretores do interior que fizeram esse processo de mobilização. E o que se sentiu foi uma potencialização. Então, eu penso que, devido que eu tenho participado de sexta-feira para cá, tanto na Assembleia do Simpress, como na reunião das centrais sindicais. Olha, estava presente Intersindical, CSP com lutas, CUD, CTB. E as outras que não foram é porque estavam mobilizando, mandaram justificativas. Então, assim, o que eu vi, o espírito daquele sindicalista e desse pessoal do Simpress, inclusive, gente dizendo, olha, eu não fui, não, mas agora eu vou e vou levar a família. Quer dizer, isso é boa, eu não sei se foi combinado com o pessoal lá, eu sei que amanhã, na minha visão, vai ser com ninguém e o outro, do papoco. Do papoco. Por quê? Porque juntou, as pessoas se sentiram e disseram isso que tivessem sido golpeados, tivessem sido traídos. Finalmente, né? Talvez tenha sido a gestão que a gente precisava. Pronto. Então, quer dizer, teve essa reação muito forte, teve essa reação muito forte. Agora, é uma lição que fica. O movimento sindical, a nível nacional, nós fizemos essa autocrítica, fizemos internamente, não pode estar pautado por uma questão do governo. se vai ser votado até porque nós estamos numa guerra, gente. Eles também têm uns estrategistas, ficam jogando... Eles têm estrategistas, nós é que não temos. Pelo menos nós deveríamos ser, deveríamos reunir, ver aqui entre nós, porque nós não podemos estar pautados com o governo que chega e diz. Bom, não vai ser votado e aí os arautos lá dizem, nós não temos o número de voto e a gente fica nisso esperando. A luta tem que continuar independente. Eu vou ter que interromper vocês um pouquinho porque a gente começou um pouquinho atrasado o programa de hoje, eu atrasei um pouquinho o break, né, Jonathan? Eu vou ter que dar o break e a gente já tem uma quantidade enorme de interação de ouvintes, então no retorno a gente já volta aqui, pessoal. Não estou distraída, não. Estou ligado em vocês, eu já volto botando a voz de vocês aqui no ar. é com você, Jonathan. DEMOCRACIA NUAR, né? DEMOCRACIA NUAR TEMOCRACIA NUAR, 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 NUAR. DEMOCRACIA NUAR, 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 NUAR. Segunda parte de volta do programa, Marina Valente. DEMOCRACIA NUAR, 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 NUAR NUAR. Para mandar aí suas perguntas, seu questionamento e a gente já tem muita interação aqui. O Gilberto Bittencourt Pereira diz o seguinte, viva o povo trabalhador, ABC presente. Olha aí que força bacana do Gilberto. O Souza Junho, nosso diretor-geral, muito bem-vindo novamente ao programa, companheiro Luciano Simplício, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadores do Ceará, na verdade é do Brasil, sessão Ceará, CTB, como está a preparação das manifestações do dia 5 amanhã? Você achou correta a decisão de suspender a paralisação que as centrales sindicais tomaram ali? Já está mais do que respondido. Geraldo Salles diz, Geraldo Salles e Joel Beligado no Sindicato, bom dia. Bom dia, pessoal do Sindicato, coraçãozinho para vocês aqui, ó, o core batendo bem forte aqui, o Antônio Carlos de Freitas, nosso querido Antônio Carlos, diz boa semana de luta, já estou na escuta, um fraternal abraço em todos e todas. Não deixem também de ouvir o Gazeta, que é o programa do Antônio Carlos lá na Rádio Classista. O Nobre de Júnior diz, bom dia, gostaria de uma opinião sobre o escândalo do Tacandurã, a Lava Jato e seus componentes serão investigados de forma transparente ou a sociedade será obscurecida pela mídia corporativista e o povo vai continuar acreditando nela? Vamos lá, vamos usar essa resposta, depois eu leio aqui os demais comentários. A segunda passada, a gente esteve aqui com o procurador Guilherme falando justamente sobre a manifestação dos procuradores contra a presença do Sérgio Moro no Congresso Nacional, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. E eu creio que esse evento, o Tacandurã, ele é, assim, o princípio do fim mesmo da Lava Jato. Na verdade, eu acho que ela já estava se esvaindo, né? Até porque ela já cumpriu a função. Vocês viram que na semana passada o grupo de procuradores da Força-Tarefa encabeçado pelo D.D., que na verdade é o cara que aparece na conversa entre o Zaconuto e o Tacandurã, tem lá um D.D., né? Aqui em cima, o D.D. E os ouvintes sabem a quem eu me refiro. fizeram um manifesto tentando desesperadamente ainda afrontar a classe política como de resto as dez medidas contra a corrupção que eles... Deixa eu só fazer uma pergunta, né? Tinha essa... Eu sinto que tem uma coisa de cenário se abrindo. A mídia está queimando o Bolsonaro, finalmente. Não, não. Mas não nos enganemos com isso. Não, não, não. Claro, não podemos... Vamos deixar de estar vigilantes. Mas eu sinto assim, que eles chegaram ao seu candidato, né? O PSDB finalmente resolveu para onde vai, né? O está sinalizando. E parece que o cenário... Eles estão numa de se livrar daquilo que eles usaram para... Mas, assim, eu creio que todas as nossas análises... Calem-se todas as musas, né? Quer dizer, o quadro, eu concordo aqui com o Simplício, é o quadro que exige uma... Acuidade vertiginosa, entendeu? Então, assim, a gente viu que na Globo... Não parece que é a Folha, mas a Globo... O jornal, o portal, um colunista da Globo falou, né? Cai a máscara do Moro e tal. Você viu que aqui no jornal, o povo até menciona isso no Twitter, quem salvou o jornal foi a Ombudsman, né? Porque não houve... Houve... Tem aquela página à semana e não foi mencionado. E o artigo do... A coluna do Fábio Campos ainda naquela perspectiva de fazer um grande elogio a Feijo Moro. Quer dizer, uma coisa que já dá moda hoje. Não, ontem. Estou falando do jornal de ontem, domingo. Ontem, ontem. Mas no dia em que se esperava que houvesse pelo menos uma menção. Então, o Ombudsman ainda salvou o jornal. Eu creio, eu tenho acompanhado, na medida do que me cabe, esse episódio do Duran e a coisa parece realmente seríssima, né? Eu, antes disso, já na segunda-feira aqui, eu disse, eu não preciso do Takla Durand. Na verdade, em 2015, desde a divulgação da conversa privada da Dilma com o Lula, eu disse, esse homem é um criminoso. Eu não preciso do Takla Durand. Entende? Agora, é claro, tem muita gente que vai precisar do Takla Durand. Esse criou o mito, né? Porque a denúncia que o Takla Durand faz é aquilo que já se pressupunha que criou-se uma indústria de delação. Quando isso vier à tona, quer dizer, isso vai causar, eu acho, um alto nível. Porque o que nós estamos vendo é que cada vez se evidencia mais que o objetivo dessa grande operação tinha a ver com essa situação que nós estamos vivendo. a combater a corrupção, nesses moldes de uma limpeza ética, me faça o favor, né? Nesse sentido, a cegueira de boa parte da população e mesmo de setores da esquerda diante do que significava a Lava Jato, sem perceber que a institucionalidade que garantiu a Lava Jato, né? A sua execução autônoma tinha a ver com o que foi implementado pelo próprio ciclo petista. Tanto é que sai o governo Dilma e a gente começa a ver de modo bem claro uma movimentação de disputa entre quadrilhas ostensivas, né? Quer dizer, a própria Dodd agora que já começa a se transformar novamente numa arquivadora de processos e demonizando o Janot, mostrando claramente a disputa política dentro de todas as esferas, mostrando que não tem ninguém isento disso, né? Aqui a criminalização da classe política é uma criminalização política. E aí, professora Sandra, algo que foi conversado aqui no início, que é o que me chama a atenção nas minhas reflexões, é que demonizaram rapidamente a questão do PT. Muita gente foi fora do PT. você vê o PMDB com toda essa bandanheira, toda uma rebandanheira e ao vivo, uma ala de ano, e quase ninguém diz fora o PMDB. É, nem peça o PMDB. Até agora, a gente não está no bom passo. Quando você fala com o setor sobre isso, vocês estejam preparados para ouvir que quem levou o PMDB para o governo foi o PT. E, em última instância, o antipetismo virou uma espécie de doença infecciosa, mas ela foi muito bem erudida e, diga-se, e isso já fizeram meia culpa, tanto o Lula quanto o Dilma, quanto o resto, todos. Não houve uma reação de comunicação, a gente vai ficar repetindo, repetindo, mas é bom que se repita para ver se... De comunicação à altura, assim como se os governos tivessem acreditado que as políticas sociais resolveriam por si só, fariam com que houvesse um enfrentamento efetivo contra o ataque midiático, que durou os 13... Quantos anos foram? 13 anos, né? De governos petistas. Então, assim, esse episódio do Takla Durand não é um episódio... E ele está escrevendo um livro sobre a Lava Jato. Esse episódio do Takla Durand não é contornável no âmbito da comunidade jurídica. Isso foi um... Causou um tsunami mesmo, quer dizer, porque muita gente da comunidade jurídica boa já vinha atacando os métodos da Lava Jato, a seletividade, os abusos... O próprio juiz investigar e sentenciar. Isso, quem estuda a filosofia do direito, direito, sabe que dentro do meio jurídico o que está sendo produzido de língua, é muita coisa. Então, na história, isso vai virar um grande episódio como foi a operação Mãos Limpas na Itália, né? Enfim, eu acho que uma clareira se abriu aí, né? Quer dizer, e que... Dificilmente o mundo... É escandaloso por duas vertentes. É escandaloso pela ideia de que se flexibiliza os direitos básicos em função de aquilo que um determinado grupo acha que é algo maior, né? E é escandaloso porque nesse caso envolve corrupção mesmo. E além do Tacla Duran, tem um outro... Construição, né? Tem um outro caso, além do Tacla Duran, que é o caso do suicídio do reitor da UFSC. Então, assim, tem esse episódio... Ele também teve uma tentativa de aguentamento. Esse episódio também causou dentro da comunidade jurídica, que é Juristas pela Democracia. Você abre o site, ler o site do Conjur, por exemplo. Eu falo isso porque sou professora de filosofia do direito, né? E eu tenho que estar... O tempo todo não tem nada com essas questões. Não há ninguém que sustente isso seriamente. Não há. Eu não consigo enxergar muita gente que sustente isso. Mesmo aqueles caras que namoraram com essa ideia, porque realmente foi tentador o ativismo judicial, esse protagonismo, né? Ele é tentador. De repente, você está sentado ali com uma toga e você decide o destino de milhões de pessoas sem que você tenha que passar pelo crivo. A ideia do justiceiro, né? A ideia do justiceiro que se precisava de voto. E outra coisa, foi aquilo que Lula falou, né? E que foi distorcido por Lula. Ele disse que os políticos têm que passar pelo crivo das urnas. E vocês não precisam passar. E mais todos ganhando acima do teto? Todos ganhando acima do teto? O caso do Dede ainda tem a vergonha de comprar unidades do Minha Casa Minha Vida para especular. Quer dizer, é uma bandidagem. Enfim, nosso produtor Ainda Gomes diz parabéns a Luciano Simplice pela participação. A grande jornalista Marina Marvalente, olha se puxasse aqui e não vale não, é, produtor. E a professora Sandra Helena pelo grande programa dessa segunda-feira. Nosso produtor mandando o alô e não pôde estar aqui hoje. A Bete Silva diz todos na greve geral. Qual o horário itinerário? Para saber, sinto que o povo está começando a reagir. Vamos ao ato em si. Pronto. Então foi decidido pelas centrais sindicais que, devido o pessoal ligado aí ao UFC já estar em greve e tal e vai reforçar. Então a concentração vai ser ali na 13 de maio para vir da universidade. Então a partir de seis horas, seis e meia, nós estamos ali. oito horas sairemos em passeata pela minha universidade para o centro e faremos um ato na agência do INSS da Periferia. Então vai ser um percurso bastante... e exatamente para também envolvendo o pessoal do comércio, pessoal do comércio, pessoal da área de serviços, também porque vai ser todo um dia de luta. Essa escolha pelo cruzamento que é muito movimentado, ela também foi pensada estratégicamente porque, inclusive o percurso pela vinda da universidade, mas sobretudo no cruzamento, a concentração, porque isso vai gerar um problema ali de... isso foi pensado ou... Os ônibus vão ter... se vier, vão ter que ficar logo ali, né? Os ônibus ficam ali. O centro está participando no momento. Com muita força. Muita força. Os sindicatos... O centro, para quem é de outro estado, não conhece, é o sindicato dos motores de ônibus aqui. Exatamente. Então, assim, os sindicatos no modo geral estão muito envolvidos, muito envolvidos, sabendo que essa luta é uma luta de vida e morte, para nós e para eles. Porque na hora que nós derrubarmos a reforma da Previdência, esse governo vai ter que ver. Ele deixa de dar essa fatura para os patrones dele. Então, amanhã, esse dia 5, para nós é fundamental. Então, vai ser ali no cruzamento, vamos fazer a mobilização ali, a paralisação, as falas e de lá vamos sair em passear até o centro da cidade. Companheiros, é importante que todos e todas compareçam amanhã. São quase dois anos terminando agora, que nós, amplos setores, não são apenas as pessoas sindicalizadas e partidarizadas, estamos nas ruas. Sofremos derrotas até agora, fragorosas. Essa é, talvez, a mãe de todas elas. Agora, no final do ano de 2017, com essa perspectiva do ano de 2018 como uma grande incógnita e nós precisamos mostrar força nas ruas. Vamos todos juntos e juntas. A Bede Silva está dizendo a AMM Associação Mulheres e Movimento estará presente juntamente com as SEBs do Ceará. É um movimento popular e também aderindo à movimentação. Inclusive, a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular. Brasil Popular, exatamente, os moradores sem teto, o movimento sem teto, o movimento sem teto, quer dizer, são vários movimentos federados, são barras e favelas, os sindicatos. Então, é o movimento popular, é o movimento social. Inclusive, com essa última que foi votada a CMP, que foi votada na calada da noite, no PPS de 795, onde o governo Temer, ele isenta de pagamento de impostos as petrolíferas internacionais. Um trilhão que deixa de entrar nos cofres públicos. estão... Além de o preço dos postos e do óleo em si tenha sido completamente aviltado, quer dizer, é uma entrega mesmo, ele é essa pátria, ele é essa pátria. Então, a população está acordando, está vendo que, além da questão da deforma trabalhista, além da questão da deforma previdenciária, além da questão da emenda constitucional 95, que é outro absurdo, congela por 20 anos, a questão da saúde, da segurança, e aí a gente já vê, por exemplo, o hospital do coração passa por um momento periquitante, não tem insumos básicos, não tem insumos básicos. Imagine quando isso se tornar uma realidade mais grande do que a que é, até 20 anos. Então, a população está sentindo isso e está reagindo. Inclusive, eu digo assim, a mobilização é boa porque essa já é a segunda entrevista, daqui eu já vou correndo para outro programa também. Lá na Universidade. Exatamente. Lá com o querido amigo Daniel. Pronto, eu vou sair daqui correndo para lá também porque essa é a mobilização está boa. E é esse o termômetro. A gente já está, a gente já está, na verdade, chegando na reta final desse programa aqui. Eu queria só que você dissesse quais são as entidades filiadas à CPV no Estado que vão estar participando do ato, cada um dos sindicatos filiados. Todos os nossos sindicatos, né? Sindicato de Saúde, a Seraconsa, a Sei Conservação, Sindicato de Caminhoneiros, Sindicato dos Bombeiros, né? Então, todos os nossos sindicatos aqui... Com curiosidade, a Constituição Civil. A Constituição Civil faz parte da SESP com Lutas ligadíssima. Inclusive, vai ajudar ali, que ali tem... A pesada também do Raimundo não, vai estar junto no ato ou não? Não participaram, né? Não participaram da última reunião, né? Então, é mais a Constituição Civil e eles têm um papel também, jogam um papel muito forte nessa questão ali do fechamento, do cruzamento e tudo e vêm com a gente. Até, inclusive, teve uma discussão de fazermos o ato até a Praça Portugal. Mas aí ia ser um percurso muito grande. É tão vício pra vocês. Então, foi melhor a gente fazer ali com a gente. Além do mar, do Sol do Ceará. Gente, é sempre... Agora sendo milhares de pessoas, ninguém descarta a possibilidade. A gente está nos cinco minutos finais, eu fico assim, interrompendo vocês, é terrível, porque é um problema desse programa. A gente sempre quer que ele continue um pouquinho mais, João André? Mas não, eu não consegui. Toda vez que ele está empolgado aqui, está na hora de acabar. Então, eu queria só que vocês aproveitassem esses cinco minutos finais pra reforçar a convocação e também fazer as considerações finais para os nossos ouvintes. eu já fiz o meu apelo e acho que nós devemos divulgar, nós devemos ser o nosso conselho de comunicação, sobretudo com a força das redes, enquanto elas ainda estão jogando conosco, porque isso também pode ser perdido, nós também sofremos ataques daí, encher as ruas amanhã, permanecer alertas, o que vem pela frente vai exigir de todos nós, de todas nós, uma disposição, uma resistência, pensar estrategicamente em todas as alternativas, porque o que está em jogo é o nosso futuro e também a ideia que nós temos de Paris, o nosso passado também. Exatamente, o autor dizia que a história se repete uma vez como tragédia, como faça, faça e tragédia, essa agora é tragédia, então todos os brasileiros e brasileiras de bem que são nacionalistas, que pensam no futuro, porque esses ataques não são só os trabalhadores atuais, não, esses ataques vêm para os nossos filhos e netos, daqui a 100 anos os efeitos dessa medida vai estar e se faz interessante. Pode colocar menos, pode colocar menos. Então, quer dizer, nós temos que estar nas ruas, não resta outra saída, como diz o índio nacional, e aí tem que se fazer uma verdade absoluta, um filho teu não foge a luta. E é exatamente amanhã que nós temos que dar a resposta e estar alertas, estarmos alertas, porque, veja bem, é um projeto, é um processo de jogar nas costas do trabalhador e da trabalhadora a conta da crise, que não fomos nós que fizemos, muito pelo contrário, trabalhamos argomente e está sendo tirado desses postos de trabalho, muitos desempregados, então, nós temos que reverter e só podemos fazer essa reversão se for nas ruas. Então, amanhã, estou convocando todas e todos, independente da coloração partidária, independente de que lado você tenha lutado. Vale coxinha, igual. Vale, quem bater o panela, quem quiser levar panela, amanhã, caçarola, pinico, pode levar. Não tem problema nenhum. É o Brasil que está em jogo. É o Brasil que está em jogo. Então, amanhã, quem quiser vestir sua camisa vermelha, preta, sua bandeira, amanhã, pode ir, porque nós precisamos de CDF, de quem não tem problema nenhum. Então, somos todas contra a corrupção, mas também somos a favor do Brasil. Então, essa é a convocação da CTB. Para fechar, a Beste está dizendo que a Constância Civil, a Pastoral Operária e outros vão estar presente. Ela falou que a verdade vem para a população em geral. É um processo que não podemos desistir e está dizendo que foi muito bom o programa. Obrigada, Bete. E agora é com você, Jonathan Neto. Até amanhã, gente. Seja bem-vindo Democracia no Ar. Agora só amanhã, né? Bem-vindo, bem-vinda. Só amanhã, a partir das 10 horas da manhã, porque acabamos de ouvir, de conferir o programa Democracia no Ar, que é o espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Cintaf, Cifar, Simovas, Puxu Advogados, Associados, Sinti Grassi e Sindicato dos Bancários. Apresentação, Marina Valente, produção Esdras Gomes, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com a professora Sandra Helena. Agradecemos as nossas parceiras, Rádio Classista, Canutos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de maio FM. Ainda, ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas aí do Facebook, bem como você da sua página pessoal que compartilhou o programa de hoje. A todos, a todas, obrigado e até a próxima edição que acontece amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui, na Atitude Popular. A todos, a todas, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se fala. Até lá. Democracia no ar, Atitude Popular, sua rádio com atitude. Se você perdeu o programa Democracia no ar de hoje, que foi vinculado de 10 às 11 da manhã nesta emissora, agora você pode ouvir e também ver o programa a qualquer momento no Facebook. . . Obrigado.